Fica com a não, Max. E ele era mais uma pena outra beta. Agora ele não tem como fazer a torreta de level 3 sem estar no ult. Não, é... Mas mesmo assim, foda-se. A torreta dele de nível 2 é absurda. Não tem estratégia pra destruir aquela merda. Só de Tracer ir pra trás dele, soltar uma ult e voltar. A única efetiva. Bicho apelando, caralho. Saudações. Saudações. Eita, pô, falamos juntos. Saudações. Fofura. É o amor. Caralho, demorou muito mais pra... Caralho, demorou muito mais pra carregar aqui pra mim. É, muda esse Celeron aí, ô... Celeron. Celeron. Os adversários atacarão em 30 segundos. Os adversários atacarão em 30 segundos. Quem tá bulando que nem louco? Pegue easy. Deixa eu pegar um spot aqui, legal. Easy. Ó, esse spot aqui é maneiraço. Ataque tem a moda na porta que o cara vê, gente. É. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Ataque tem a moda na pôr, cara. Aqui, Dreddy. Pô, parabéns. Conseguiram marcar ninguém. O que é isso, torreta? Ai, que susto. Bosta. O Ninja tá dando a volta em vocês aí, queridos. Eu pervadeiro, ó. Mais uma vez tem a bosta do cavalo. Caralho, faleci. Os vão de cima à toa, gente. Caralho! Caralho! Me estupraram ali, querido. Me estruparam. Não fiz nada. Estrupurou. 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 Estupurou? Estupurou. Estupuraram é do Harry Potter. É? Não é estupefaça? Nossa, nossa. Dei um turn down for watch no cara, que é muito lindo agora. Turn down for watch, men, 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 men. Ele veio só pra me finalizar, mas tinha um flashade ali. Eu peguei o flashade. Ah, te dá, te dá, te dá, te dá, te dá. Turn down for Dreezy. Turn down for watch. Oh, meu Deus. Ih, que zona. Nunca vai me matar. Ah, errei minha flechada. Tentei se fazer bonito. Tomei no meu cú. Chegou aqui, chegou aqui em cima. Ah, meu Deus. Matei. Ah, eu tô matando um. Puta que parada. Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem ainda aí. Ah, tá miada ali em cima da A, mano. Eu não sei que personagem que é essa. Acho que é uma Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Ela sai, ela sai do robô. Sim, a D.Va depois que o meu robô quebra, ela sai dele e atira. E aí se ela matar uma pessoa, ela consegue chamar o robô de volta. Nossa, eu tô meia. Eu vi o cara usando. Tem um cara usando wallhack. Da puta. O cara me acompanhou direitinho na parede. Impossível que ele tivesse. Gente, não deixa eles verem ponto. Tô pegando ponto. Já pegamos. Não pegamos não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah. Tão pegando. Não, vejam o objetivo. Tomei uma martelada. Não, tem quatro lá, mano. Foi sozinho, tomei uma martelada na cara. Veja os olhos do dragão. Eita, cuzão. Tão tudo ali. Tomei um objetivo, gente. Já tem que ir ao curão. Já que eu usei na porra da D.Va. Genial. Não, muito bom. Pra te virar o butano na porra do tanque mesmo. Sai daqui, gigante chato. Sai. 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 Tá o nosso escudo e o escudo dele está encarando, tá ligado? Marcado. ASG. Vamos cair. Ela vai sair do robô. Oh, o Tracer. Nossa, mano. É foda sem teleporte. Não entendi até o caminho. Nossa, que ódio. Eu não vou mais carregando. Vai ter duas vezes com o pinculeiro dele. Tá duas vezes eu estou carregando. Mano, que eternidade. Pra chegar no objetivo. Não, não. Vai, querido. Eu estou de arqueira agora. Não vai jogar por aqui. 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 E também não cumpre. Então eu vou aumentar essa treta não. Deixa eu correr. Preciso de curar. Droga. Opa, Tiff. Oi, querido. Opa, Tiff não. O Marques. O Marques. O Marques. Fala que você é uma boa perna de pau. Por que? O que significa? Ah, por que? Ah, vai se fuder essa coisa. Ah, entendi. Puta vida. Muito lento. Nossa, do outro lado do mapa, queridos. Meu Deus. Ih, já chegaram aqui, tio. É bom também que ele te spawna aqui. A gente pega uma vantagem foda. Desses otários. Tassque todo do robô. Costas, time. Costas, Drizzy. Costas, Drizzy. É nele, Drizzy. Pelo amor de Deus. É bombinha, é bombinha, é bombinha. Eu estou com um de vida. Meu Deus, mano. Esse bicho não morre. Minha mira é precisa. Marcado. Caralho, filho da puta. Ela me stunou e morri. Estou vendo? F***. Nossa, toma esse headshot lá do inferno. Estou com o final da puta. Olha, a mina pulou do robô de novo. F***. Mas ela fica muito fraquinha. Ela fica muito fraca, mas ela fica muito rápida. O que é que você está? F***. F***. O que você está? Sim, cabate. Em série, foi daqueles agora que deu orgulhinho. Cadê eles, velho? Morreram todos. O que que é quando fica pegando o fogo quando você aperta o TAB? É que eu pego o TAB que dá. Não, é porque você tá... Você tá on fire. Afasta, queridos! Caralho, ótimo ult, mano. Ah, não explodiu? Acho que tem como destruir você antes de você lutar. Então, eu acho que na real... Não, mas não foi a gente que lutou, foi eles. Ah, foram eles? Foi. Ah, nossa, agora que eu aprendi a usar o ult do pistoleiro. Você viu que aparece uma caverinha depois de um tempo? É, se aparecer em cinco, você dá cinco kills. É absurdo isso. Tá na direita aqui, ó. Ai, que demora pra chegar no vídeo. Ó, nas costas, nas costas, Ramer, nas costas. Caralho, tortudoado, morreu. Matei, matei. Nossa, é mesmo que mataram ele. Matei ela também. Pernilongo tá me atacando aqui, horrores. Ela vai acertar o ult. Ah, sério? Tem duas divas lá? Ó, pulou do robô de novo. Tem duas. Ah, esse eu sem suporte, velho. Relaxa, eu já acordei. Ah, eu fiz. Eu sei, sensacional. Ó, tem duas sem robô, tem duas minas sem robô ali. Oh, meu deus do céu. Ah, o pistolador veio nas costas, mano. Cuidado. Eu sou maluco esse maluco com o pistolador. Ah, bate o maluco. Não, ele tá muito difícil nessa treta. Mano, mas eu não bati de frente com ele nenhuma vez, mano. Só me mato nas costas. Mas ele é bem forte mesmo. Ele joga bem. É, joga bem. Qual que é o nível desse boss aqui? Ah, ele tá no nível 51 esse lixo também. Não. Ó, você aperta tab também em volta dele. Ah, sai, que bagulho absurdo. Morre com meu ult isso aqui. Não dá pra empurrar essa porra pra lá de novo, não? Ah, se ficar em cima... Ah, você tá voltando. Tá empurrando. Tá empurrando, inclusive. Ali em cima atrás. Ah, sério? Ah, meu Deus do céu. Uma retada mascozão, babbro, que me deixa enfurecido, brother. Olha, vai pro lado do robôzinho. Eu queria voltar de assentar as contas. Tá me mandando bem, querido. É só manter. Atrás, mande de novo esse pistoleiro atrás, velho. Ele só joga assim, ele joga assim. Caralho, é toda hora, velho. Eu venho atrás e a gente solta um ult ainda, se merda. Matei esse lixo. Puta que pariu, eu sou inútil contra a D.Va. Completamente inútil. Caralho, fodeu. Caralho. Calma no botão do robô. Que bicha. Calma no botão do robô. Que bicha. Calma no botão do robô. Nossa, impossível acertar essa bíblia. Calma no botão do robô. Calma no botão do robô. Caralho, boa, Diz. Caralho, como que esses malucos tão indo nas costas toda hora? Eles tão usando as duas. É, eles tão dando a volta no mapa. Tô morrendo muito rápido essa merda Otário, já matei duas vezes o pistol dele Um minuto, gente, deixa eu segurar por um minuto Ai, caralho, na hora que eu ia ter a ult Minha porra, do punilongão, para de me picar Mas que ódio, com vontade de morrer Ó, tá vindo um especial do Mamon, na assassina Ó, o Mamoninha vindo Falei, nossa, deu triple kill ainda, essa porra Agora, estão indo dando a volta Ó, o filho da pistoleta Ó, a mina pegou do robô O dragão Que adianta 3 segundos, eu não vou conseguir chegar aí Caralho, como se o cara veio por trás Fudeu, fudeu, fudeu Alguém precisa ir lá, alguém precisa murchar lá, mano Fudeu, não tem ninguém lá Tô chegando Puta, eles tão perto, vai dar overtime Não vai não, não vai não Dá overtime de qualquer forma, quando eles tão caindo Se eles saem do caindo, eles fazem overtime Dá a volta, alguém pega esse cara por trás O Heimer tá de lado, o Heimer tá de lado Tô tirando ele da visão Matei o pistoleiro Boa, ele é o tapa Vai, matei o Heimer Vai, 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 vai Chegou, chegou a D.Va Ai, ultou, ultou Ela ultou, ela ultou Ela ultou, ela ultou Morri Acabou, perdeu Ah, caralho Não pode ser Mas dá uma dor no coração, né Sério que a gente perdeu? No último segundo? Uhum Não, mas é sem, acontece frequente isso Caralho Tá jogando de boa, de repente perdeu Ai, ok Nossa, que filho da puta Nossa, que filho da puta, tio Na moral, ele só fica Foi aquele, foi o ulti Foi o ulti minis É, nas costas E eu ainda tava protegendo todo mundo Mas ele esperou Passar tudo Nossa, que maldito, velho Sério Caralho Tchau Tchau